Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje vamos resolver esta equação. Por que é uma equação? Porque nós temos uma igualdade aqui. Então nós temos raiz quadrada de x ao quadrado menos 4 sobre raiz quadrada de x mais 2 igual a 4. Se nós observarmos aqui no primeiro membro, que é antes do sinal de igualdade, nós temos uma fração. Então, no numerador nós temos uma raiz quadrada e no denominador nós também temos uma raiz quadrada. Para começar a resolução, o objetivo é eliminar essas raízes. E o que nós podemos fazer? Como eu disse, aqui é uma fração. Então nós temos aqui uma razão, que é uma divisão. E para eliminar aqui esta raiz, nós vamos começar aplicando uma propriedade. Qual a propriedade? A propriedade da radiciação que diz o seguinte, a razão das raízes vai ser igual à raiz da razão. Por que eu posso fazer isso? Porque aqui nós temos raízes de mesmo índice, ou seja, aqui é raiz quadrada e aqui também é raiz quadrada. Embora não apareça o índice, mas ele está ali, que é o 2. Então, como nós temos raízes de mesmo índice, nós podemos colocar a raiz para esta razão aqui. x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2. Tudo isso igual a 4. O próximo passo é observar o seguinte, aqui eu tenho raiz quadrada. Para eliminar esta raiz aqui, o que eu posso fazer? Aplicar a operação inversa. A operação inversa da radiciação é a potenciação. Como aqui é raiz quadrada e eu tenho índice 2, eu vou elevar tudo isso ao quadrado. Como eu tenho uma equação, tudo o que eu faço no primeiro membro, eu faço no segundo também. Se eu elevei tudo isso ao quadrado para eliminar a raiz, eu tenho que elevar tudo o que está no segundo membro, que é após o sinal de igualdade, ao quadrado também. Ao fazer isso, olha, por que eu elevei ao quadrado? Por que eu apliquei aqui a operação inversa? Porque agora eu posso simplificar aqui esta raiz com este expoente. Por quê? Porque a raiz quadrada e o expoente é 2. E aí nós vamos ter, então, x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2, igual, resolva esta potência. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Muito bem, eliminamos aqui a raiz. E agora, o que nós vamos fazer? Se nós observarmos aqui neste numerador, nós temos x ao quadrado menos 4. Este 4 eu posso escrever da seguinte maneira, olha, eu posso escrever ele assim, x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tudo isso sobre quem? x mais 2, igual a 16. O que nós temos aqui? Uma diferença de quadrados. Isso é o quê? Um produto notável, que pode ser escrito da seguinte maneira, olha. O produto da soma pela diferença, ou seja, x mais 2 multiplicado por x menos 2. Tudo isso sobre quem? x mais 2, igual a 16. Ao fazer isso, vou colocar aqui entre parênteses também. Por quê? Porque aqui, agora, nós podemos simplificar, olha, nós podemos simplificar o x mais 2 com este x mais 2. E aí, sobrou quem? x menos 2, igual a 16. Olha aqui, ó. Bem tranquilo de resolver agora. Por quê? Porque agora eu isolo o x, que é igual a 16. O 2, que é negativo aqui, a operação inversa, a subtração, é a adição. Então, para eu eliminar este menos 2 aqui, quem é o oposto de menos 2? O mais 2. Então, x vai ser igual a 16 mais 2, 18. E o resultado, então, desta equação, x igual a 18. Bom, pessoal, e esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se gostou, deixe um gostei. Se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. Compartilhe essa aula com aquele amigo que você sabe que está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada. Até a próxima aula ou a próxima dúvida.